Bom, falando ainda de saúde, a Universidade Federal do Pará está desenvolvendo um protótipo de aparelho auxiliar para respiradores. A pesquisa teve início lá durante a pandemia de Covid-19 e agora a meta é adaptar esse aparelho para torná-lo móvel e utilizável em ambulâncias e ambulâncias, especialmente em regiões da Amazônia, onde o acesso só é possível por meio dos rios. O Ambu salvou muitas vidas na época da pandemia. Essa espécie de bolsa promove a ventilação artificial, enviando ar com oxigênio para o pulmão em casos extremos, como parada respiratória, sintoma muito comum no período pandêmico, quando surgiu a ideia de criar este novo ventilador. Só que naquela época, vários equipamentos também surgiram, né? Só que nós decidimos fazer um equipamento um pouco diferente, em que quando houvesse uma queda repentina de energia, ele continuasse funcionando. Agora eu vou mostrar para vocês, na prática, a funcionalidade desse ventilador. Ele mesmo, sem a corrente elétrica, continua funcionando, o que vai garantir a sobrevivência de milhares de pessoas quando esse equipamento chegar nos hospitais. O oxímetro, medidor de oxigênio do sangue, também foi integrado a ele para fornecer informações úteis sobre o estado de saúde de quem for usar o ventilador. Informações sobre a pressão arterial também serão fornecidas. A meta é fazer com que este aparelho chegue aos hospitais e às comunidades afastadas dos grandes centros. A ideia é que ele tenha uma versão portátil para facilitar a locomoção e acesso às pessoas, né? Ele pode ser adaptado também dentro de outras ambulâncias e ambulâncias, né? A Hidro apoiou financeiramente a Universidade Federal do Pará para desenvolver o primeiro protótipo de auxiliar de respiração. Com a sua implementação no futuro, ele poderá também atender outras doenças ligadas às insuficiências respiratórias. O universitário Henrique Brito integrou o projeto e participou das pesquisas. Ele pretende desenvolver uma análise mais detalhada por meio do novo ambu, dados que poderão proporcionar um atendimento mais preciso, quem sabe até individualizado. Cada um tem seu pulmão diferente e situações diferentes. Então, quando for injetado a ventilação mecânica no paciente utilizando o acionador automático de ambu, a gente vai ter uma regulação mais fina, ter mais um cuidado do que está acontecendo em cada paciente. Então, esse equipamento possibilitou a gente apresentar justamente isso, pesquisa, extensão e ensino. E a gente tem como mostrar para a sociedade o equipamento desenvolvido aqui, né? E a oportunidade de... Esperamos que veja o equipamento sendo utilizado em uma rede de hospitais, né?